Voltamos de férias! Muito bom, né, Pedrão? E, Pedrão, mudaram o nome da nossa rua, rapaz. Rua Chico Anísio. Legal, hein, Jorginho? Muito legal, né, cara? Agora eu só preciso me lembrar de mudar o nome da rua nas contas papagaias. Não, você vai lembrar. Pode ficar tranquilo. Primeiro que esse nome é inesquecível. Esse nome a gente vai lembrar pra sempre. Sem dúvida. Vamos falar em conta, rapaz. Olha quem tá ali. Bom dia, Seu Manuel! Arruli! Eita, Ana Eduarda! Tudo bem? Acabamos de voltar de férias. Aí, estou bem. Mas tá boa, né? Vocês não tardaram e ainda tiram férias. Não, pera aí. Mas não trabalhar cansa muito. Fazer nada é muito difícil, Dan Eduarda. É, aliás, Seu Manuel, parabéns aí. A reforma da padaria ficou ótima. Já é? Já tá ótimo. Inclusive, eu vou dizer, hein? Eu vou dizer uma coisa. A gente vai, volta e tá tudo cheio de novidade. É verdade. E a peteria é nova. Mas as dívidas são velhas. Vamos lá. Vai pagar isto aqui ou não, Val? Não, calma. Imagina. Seu Manuel, posso lhe dizer uma coisa com toda certeza, toda segurança. A solução de todas as nossas dívidas tá nessa mala aqui. Aí é? É como diz o ditado. Há malas que vêm parabéns. Aí eu quero ver isto do exército. É, pra Belém. Eles vão fugir pra Belém, Eduarda. Olha! Tem um mercadinho novo. Quem será o dono, hein? Dono não. Proprietário. Eu me chamo Broncoli. Como um mercadinho. Bom dia, rinoceronte de teta. Bom dia! Buxarei alas de bufala. Fiquei pesado. Você viu? Sentiu que tá um clima ameno entre os dois? Bonito de ver essa gentileza. Ma que gentileza? Eu sou o mais grosso que porta de igreja. Porta miseria. Ah! Por falar em miseria, Pedro e Jorginho. É, vamos lá. Ah, piacere. Agora que nos conhecemos, tem uma dívida. Pode pagar esta dívida aqui, por favor? Pode pagar. Pode pagar. Peraí, só um momentinho. Todas as soluções para as nossas dívidas estão nessa mala aqui. Eu tô vendo. Só um minutinho. Só não estou entendendo uma coisa. Nós acabamos de conhecer o supermercado. Nós nem entramos nesse mercadinho. Nós já compramos aí? Você não comprou nada, o gordinho. Mas a empregada de vocês, pelo amor de Deus, olha como compra. Ei! Nós temos empregada? Eu contratei uma diarista pra dar um jeitinho no apartamento enquanto a gente tava viajando. É, papai. Ah, olha ela ali. Mas vem aqui, vem aqui. Oi, das doores. E aí? E aí? Limpou tudo direitinho e começou por onde? Pela geladeira. É, tá limpinha. Não sobrou nada. Tudo que eu comprei, ó, eu já consumi. Que bom que vocês voltaram? Ah! Vê o salário. Me paga, vai. Gente, tá sendo muito divertida essa nossa volta, viu? Olha, fica tranquilo. As doores, pessoal. Seu manel, seu brôncoli. A solução pra todas as nossas dívidas tá nessa mala aqui. Dá essa mala aí. Tá aqui. O que é isso, gente? O que é isso? Não me assusta assim, não, Zé Marilsson. Não me assusta, não. Morro de infarto a face. Não faz isso, não. Nós estamos aqui acampados esperando vocês voltarem. Vocês só entram no prédio depois que pagarem o que estão deveres. Não é, Zé Marilsson? Seu expedito, seu expedito tá coberto de razão. Você tem que pagar o condomínio atrasado pra entrar pela porcaria ou então vão ter que dormir aqui na barraca, ó. Problema com condomínio é problema pra vida toda. Gente, é uma boa panela. Olha o fim dos tempos, Pedrão. Resolve isso logo, meu filho. Calma, calma. Calma, gente. É o que eu falei. Já expliquei a maioria dos senhores. Explico novamente. A solução de todas as nossas dívidas está nessa mala. Pronto. Não vocês vão pagar o que estão devendo com patinete? Pera aí. Quem falou em pagar patinete é só pra gente correr mais rápido que vocês. Simbora! Vai! 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 Episódio de hoje, dois perdidos numa praia limpa. Gostou da minha ideia, Jorginho? Fazer um cruzeiro num navio pra escapar das dívidas é batata. É batata, mas é batata demais mesmo. Ah, rapaz, mas pensa pelo lado bom, presta atenção, presta atenção, a gente tá num navio. Quando você sonhou estar num navio? Com piscina olímpica, hidromassagem, mulheres de biquíni dançando lamba aeróbica, entendeu? Isso é um paraíso, rapaz, nós estamos aqui cingrando os sete mares desse navio. Cingrando, bonita frase, deixa eu te falar uma coisa, nós temos 15 minutos de folga só, o resto do tempo nós ficamos aqui embaixo, minha irmã, descascando batata no navio. Você vê o lado ruim de tudo, cara, impressionante. Regate-se, regate-se, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Tudo bem, comandante Vada Bordo, tudo certinho. Tudo bom, peraí, isso aí, como é que é o nome do comandante? Comandante Vada Bordo. Pela aparência dele, vai dar outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, ele tá de boia. Uma na cintura, uma no pescoço e uma nos braços. Sim. Tá tudo tranquilo aí, comandante Vada Bordo, seu comandante. Como tranquilo, como? Um navio de seis toneladas, cheio de gente dentro, questo non pode dar certo. Pedrão, sinceramente, eu não falo italiano, até me espanta que eu tô entendendo bastante. Mas eu entendi ele falar a frase assim, isso não pode dar certo. É, é que tá de brincadeira. É brincadeira. Tá de brincadeira. É uma brincadeira que não se deve fazer, né? É, tá de brincadeira. Eu vou falar com ele. Comandante, comandante Vada Bordo, agora que nós estamos aqui com o nosso navio navegando em águas profundas... Parou, parou. Como? Águas profundas? Ah, mas pelo amor de Deus, quem foi o irresponsável? Eu me mandei navegar com este navio pela beirinha. Oi. Ele queria que a água estivesse dando pé, tu tá entendendo? Entendi. Seu Vada Bordo? Não, 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 não. Não vem pro meu lado, gordinho, não vem pro meu lado. Vai pra lá, senta lá. Ah, senta lá. Senão com este navio vai dar com os burros na água, filho. Ah, é, 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 pera aí. Deixa eu... Oi, oi, oi. Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu sou o responsável pelo equilíbrio dessa jossa toda aqui? É por isso que eu estou com o André, vou enfrangar-lhe o filho. Eu preciso descansar um pouco. Camareira! Camareira! Sim, comandante Vada Bordo, sim. Camareira, a minha caminha já tá feitinha. Ah, mas qual delas? A do bote número um ou a do bote número dois? Ah, faz as duas, vamos, vamos, vamos ver isso. Vamos, camareira. Ah, camareira. Ô, Pedrão. Oi. Pedrão. Sim. Primeira coisa, tem um negócio ali da camareira com o seu Vada Bordo. Até me espanta porque eu não dizia, não. Agora vou te falar uma coisa. Tu viu que o, além das boias, o comandante Vada Bordo dorme dentro de um bote já. É, o... Falta o quê pra você perceber que isto aqui é o Titanic? O Leonardo de cá pra aparecer cantando... E aí, o que que falta? Carlinho. Algo não tá me cheirando mesmo. Mas também depois desse susto todo que eu tomei aqui é o mínimo que eu podia fazer. Não, agora eu tô falando das suas roupas ali, olha lá. Quanto tempo você não lava isso? Eu penso que você tá fedendo. Deixa eu te falar uma coisa. Nossas vidas em risco. O mundo precisa se acabar-se. O naufrágio eminente, você se preocupando com minha roupa. É isso aí, a vida que se dane. O importante é uma roupa cheirosinha. Não vai ter problema não. Vou resolver isso pra você. Tá preocupado com isso? Vou botar pra lavar isso aqui tudo na máquina de lavar. Bota, máquina de lavar. Isso é importante. O que que acontece? O navio é bem equipado. Se você colocar na máquina de lavar... Eita, pega! Fui, tu faz! Fui, tu faz isso aqui! Fé, te fecha isso, cara! Fecha isso aqui! Fecha, pega isso! Pera aí! Pera aí! Fui, fica aí! Eita, que tá ruim pra mim aqui! Não sai daí! Tá ruim, mas não sai daí, cara! Vire aí! Olha, eu vou te falar. Eu devo ter encordado os 4 kg já. Acorda, 20, mas não sai daí, cara! Pedrão! Uma mudança aqui, uma mudança. Uma coisa que aconteceu, uma coisa aqui. Que olho. Nesses marcos do sul. Ih, tem tubarão? Não, essas águas aqui só tem peixe espada. Eita, então, vou te colocar uma coisa. Esse peixe aqui não é mais espada, não. Eita, é uma mistura de ruim com bom. Ei, ah, doce caminhão, ah, doce. Peraí que você é um brigador. Não sai daí, não. Não sai daí. Água, água. Não sei se quer que puder. Vamos andar de um barco. Eita, me ajuda aqui. Vamos andar de um barco. Peraí, devagar, não força, barco. Vamos andar de um barco. Ah, Pedrão. Vai. Nós não padramos, Pedrão. Coisa horrorosa. E o pior, você não sabe. O peixe espada resolveu agarrar a minha vaga. Veio o sul daqui, ó. Eita, brinca, não. E agora, rapaz? Agora, agora a gente precisa saber onde é que a gente tá. Rapaz, nós agora somos náufrago, Jorge. Náufrago. Agora, nós só temos um ao outro. Então, nós temos que ficar juntos. Sermos companheiros. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Pedrão. Nós somos náufrago. Mas não é porque a gente é náufrago. Porque agora eu vou ter que virar a molecona aqui naufragada do deserto que nem você. Você tá entendendo bem? Isso é uma coisa tua, tá? Calma, para de palhaçada. Pega isso com o meu universo. Para de palhaçada. Nós estamos perdidos. E qual é a primeira coisa que duas pessoas perdidas têm que saber? Onde é que tem comida? Comida! Não, não! Onde é que a gente tá? Isso aí é depois. Tem que saber onde é que a gente tá. Se pelo menos eu tivesse um mapa, uma bússola, um GPS, alguém para perguntar. Serve aquele homem ali? Perde! Vamos lá, vamos falar com ele. Vamos, vamos. Ei! Amigo, amigo. Por favor. A gente quer saber onde é que a gente tá. É. Onde é que estão? Então, foi isso que eu perguntei. Onde é que a gente tá? Onde é que estão? Ô, Pedrão. Se o senhor me repetir a pergunta que você fez de novo, vou dar nele, hein? Calma, calma. Ele é gringo. Ele deve estar tentando repetir para eu entender a pergunta. Vou falar com ele. Amigo! Ei! Onde é que... Quem é? É, eu tô falando gringo. Não é falar devagar. Não faz com que o gringo entenda, não. Vou falar com ele. Vai na minha. Tá. Amigo, onde é que a gente tá? Onde é que estão? Aqui. Eu vou dar na tua cara agora. Calma. 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 Espera aí. Tem uma placa lá. Esquece o gringo. Vamos lá, vamos lá. Não, dá de certo. Bem-vindo a Onde É Que Estão. Eu mereço. Então, eu falei. Onde é que estão? Já entendemos. Já entendemos. Não sei. Agora, se você quer isso, Pedrão. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede. Fala com ele. Pergunta onde é que tem água. Tá, vou falar com ele. Amigo, por favor, só mais uma pergunta. Onde é que tem água? Aqui, não tem. Ah, só o que me faltava. Mas andando pra lá, em 10 minutos, você encontra. E além de água, lá também tem comida? Tem? Comida, bebida, sombra, mulherada. Em 10 minutos, andando pra lá. Bora, Jair, só 10 minutos. Bora, bora, bora. Bora, bora. Amigo, eu só não entendo por que aquele Mohamed disse que a gente ia achar água em 10 minutos e nós já estamos andando há mais de 3 horas, rapaz. Calma, papai, vai ver o fuso horário daqui é diferente. Ih, aqui. O quê? Olha aqui, rapaz. Um par de botas. Com certeza tem alguma coisa por aqui. Ah, até que enfim eu encontrei. Pera, quem é você? Judas. Dá licença. O Judas. Viu isso? Sabe o que significa isso? Nós vamos agora ir pra depois de onde o Judas perdeu as botas. É surreal. Bora. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O babuíno. Beduíno. O babuíno. O esse daí. O beduíno lá. Exatamente. Eu não entendi até agora por que ele disse que faltava 10 minutos pra gente achar água e a gente já está andando há bem mais de 3 horas, Pedrão. Eu também não entendo. Ele falou. Eu deixo só bolha no meu pé. Tem que achar água em 10 minutos já são 3 horas. Tem que achar uma placa aqui. Sorria. Você está na cidade de 10 minutos, capital de onde é que estão. Era isso. 10 minutos é o nome do lugar. Água. Água, Pedrão. O quê? Eu não quero nem saber onde é que eu estou, Pedrão. O quê, rapaz? Eu estou vendo água, Pedrão. Água. Vamos. Água, Pedrão. Água. Água, não é que é água mesmo? Será que é potável? Potável? Eu quero que esse otário vá para os cambais. Água para a gente mesmo. Vamos lá, Pedrão. Água. 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 Maravilha. Água. 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 Água! Ei, minha filha! Água! Ai, que maluco! Água! Vá na filha! Vá na filha! Vá na filha! Não, meu amigo! Ei! Tu não tá achando essa água... um pouco grossa, não? Espera aí! Isso não é água, não! Isso é miragem! Entendeu? Aqui nem é água nem é miragem, não! Isso é areia, rapaz! Te juro aqui! Não, cara! É areia! Por que eu comi mais? Eu segui miragem, uma alucinação que a pessoa que tá muito exposta ao sol por um longo período, tem por causa do cansaço, do sol na cabeça, a pessoa tendo essas alucinações, umas visões, coisas que não existem, que parece que são, mas que não são! Meu Deus, não acredito nisso. Ajuda teu amigo! Não era água! É miragem que chama? Miragem, rapaz! Você vê coisa que não existe! Isso aqui é miragem? Quer dizer, então, que aquelas duas moças ali, de biquíni, tomando água de coco, lindas! Só pode ser miragem mesmo! Deixa eu só ficar mais um tempo aqui pra guardar, miragem... Não adianta! Isso não existe! Vai miragem! Vambora! Não existe, mas aqui e agora? Sai pra um outro dia, né? Eu, hein? Como é que aqueles dois não quiseram tomar nenhuma aguinha de coco? E hoje tinha até beijinho grátis! É cada um que me aparece? Eu, hein? Pedrão, pelo amor de Deus, meu amigo! Pedrão, pelo amor de Deus! Me segura aí! Caramba! Como é alto isso aqui, hein, rapaz? E agora? Pra onde é que nós vamos? Ah, rapaz, é pra lá! Me espera, cara! Fazinho! Pera aí! Fazinho, me espera! Pera aí, cara! Pera aí, que pressa é essa, rapaz? Pera aí! Pedrão, acho melhor a gente se separar. Ué, pra querer discutir a relação agora, aqui no meio do nada? Não, Pedrão... Dá pra tu sair daí, irmão? Ali! 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 Tem uma mulher ali? De repente ela sabe como é que a gente sai daqui. Fala com você! Moça! Ajuda a gente que a coisa tá feia! Nossa! Horroroso! O que é isso? O que é isso aqui? Quem fez? O quê? Não, horrorosa a nossa situação. O que ele tá dizendo? Nossa situação tá horrorosa. Moça, assim, nós estamos perdidos. Nós estamos muito perdidos aqui. A senhora sabe se tem saída? Talvez pra gente tenha saída. Pra ela não tem, não. Isso é perda total, gente. A massa joga fora e começa do zero. E tá ajudando a gente. É? Calma, gatinhos. Se vocês querem sair daqui, vocês devem falar com o sábio da gruta. Que ele é o único que tem o segredo pra sair daqui. Sábio? Ah, tem o sábio da gruta. É. Ele é sábio? É mesmo? É. E é da gruta. Que diferença? Não, enfim... Dona, como é que a gente faz pra chegar no sábio da gruta, assim? Pô, eu levo vocês lá. Ó, tá vendo aquela tirolesa ali? Pô, então. Ali, ó. Tá vendo ali? Ah, tô vendo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Peraí. Ô, gatinho. Pedrão. Por que que eu tô sentado aqui no xerilete? Porque eu tenho um plano. Eu tenho um plano? Tenho um plano. Mas vai piorar isso aqui? Não, presta atenção. E o surf tá seguro aí, né? É o seguinte, rapaz. É o velho truque do amigo gordo que desce na frente, na tirolesa, pra dizer ao amigo mago, se descer na tirolesa, dói. Isso é um velho truque? É um velho truque. Exatamente. É igual o seguinte. Você vai descer na tirolesa. Aí você vai bater lá na água. Com alguma velocidadezinha. Olha a velocidadezinha. Quando chegar lá, tu diz se dói ou não dói pra ver se eu desço. O sinal é o seguinte. Se eu bater lá embaixo, quando eu sorrir pra você, se eu ainda tiver com os dentes na boca, é porque não dói. Tá combinado assim? Ah, pá, você reclama antes da hora, pá. Bora! Eita! E aí, rapaz? Doi ou não dói? Que foi? Você tá... Não tô te ouv... Ó! Não dói, não! Tô ouvindo, não! Vai mais alto! Dá um pouquinho só. Mas é por isso que a gente tem muita costela, pra poder quebrar umas três ou quatro e não fazer falta. Eu não tô te ouvindo! Vai mais alto! O que é que tá gesticulado? Eu não tô te ouvindo! Eu não ouvi! Cê fala... Não... Não dói! Eu não tô lhe ouvindo! Mas... Não dói não! É água, ó! Água! Ih, tá se debatendo! Tá se afogando, rapaz! Eu vou descer! Yusuf, ajuda aqui! Tá me ouvindo! Vou descer! Eu vou ali! Eu vou ali! Peraí! Jerônimo! Jorginho, cheguei, meu amigo! Che... Jorginho! Cadê você? Meu amigo morreu afogado! Meu amigo Jorginho! Meu amigo! Meu amigão! O... 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 Imbecil! Tá fazendo aí em cima! Tá fazendo aí embaixo, rapaz! Ó, rapaz! Pode vir! Eu já sei que não dói! Não dói! Tá fazendo não pra quê? Será que a trilolesa... A trilolesa quebrou? E é pra eu não usar a trilolesa... De qualquer forma... Irei na outra! Fique tranquilo! Vou nessa aqui! O Jorginho sentou! Não é pra sentar não, é pra descer! Peraí que eu vou aí te buscar! Pedrão! O Jorginho sentou! Eita! Eita! Pedrão! O que você tá fazendo aí em cima? Pode vir meu amigo! Olha! Não dói! Não dói! Nadinha, nadinha! Mas o que você tá fazendo aí? Afinal, dói ou não dói? Não, faz o seguinte! Fica aí no lago, que eu desço, que tá calor! Tá calor! Ah, não. Agora eu entendi os sinais. Mandou e eu subi. Tô indo. Peraí. Peraí que eu tô descendo. Ih, ele subiu, rapaz. É, tem que descomender o freio desse negócio. Rapaz, ao invés de pisar no freio, pisei no acelerador. Cadê o Jorginho? Cadê ele? Ah, não. Ah, não, cadê? Ah, ó, Pedrão, tá ficando chato esse negócio já, garoto. Me espera aí que eu vou descer. Me solta, ô, mascarado. Eu vou subir tão rápido que não vai dar tempo dele descer. Mascarado, tu tá me abraçando aqui, mano. Tu é parente do Pedrão. Ô, mascarado, não é aí, não. Que isso, mascarado? Que isso aqui? Amigo, não me deixa aqui, não. Me deixa, ô, caralho. O que é que eu faço aqui agora? Ah, Jorginho, cheguei, Jorginho. Ai, meu Deus. Ih, peraí. Sai aí, cara. Sai aí. Por que você veio aí? Chegamos, tia. Chegamos aonde? Chegamos, descobri que não dói. Não dói realmente. Mas, ó, pensa pelo lado positivo. Não tem mais lado positivo. O lado positivo que tinha, acabou agora. Só temos o lado negativo, gente. Não, rapaz, a gente já, ó, a gente já chegou aqui embaixo. Agora é só esperar aquela moça descer lá pela tirolesa pra gente ir atrás do sábio. Que moça, é essa aqui? Ué? Peraí. Como é que a senhora chegou aqui embaixo tão rápido? Não, é simples. Eu vim por um caminho mais curto que tá aqui do lado. Você ouviu, cara? Ela falou um negócio de... Tem um caminho mais curto aqui? Tem um caminho mais curto. Ela falou. Não, mas a senhora falou pra gente... A senhora falou assim, como é que desce? Tá vendo aquela tirolesa ali? Foi a senhora que falou. Não, então. É porque você não deixou terminar a frase, entendeu? Eu ia falar assim, tá vendo aquela tirolesa ali? Então não vai, porque tem um caminho mais curto do lado. Ela não deixou ela falar. Tu tava com pressa e tu não deixou ela falar. Não, mas pelo menos já bebemos água, rapaz. Eu be... Sabe o que é beber água? Eu tô até agora liberando água por lugares que eu não sabia que poderia entrar água. Você tá entendendo bem? Tem lugares que... Eita, aí. Mais um gole. O que é que... Vamos atrás do sábio agora, moça. Por onde é? Não, vamos aqui, ó. Cheguei. Nós vamos seguir ela? Vamos, agora vamos atrás do sábio. Mas vamos deixar ela falar, porque às vezes você não deixa ela falar. Já. Pelo amor de Deus. Então, moça, moça, então é aqui que mora o sábio da gruta? Ah, quer dizer que se a gente entrar aqui, o homem tem todas as respostas e vai dizer como é que a gente volta pra casa, né? Exatamente, mas atenção. Se vocês querem saber como voltar pra casa, nunca, em hipótese alguma, digam a palavra sim. Sim? Sim. Não, quer dizer, não digam sim. Quando ele ouve um sim, o sábio perde toda a sabedoria. Ele grita, prende a respiração. Ele pode até morrer. Tá, 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 entendemos. Então não pode falar sim. Ó, grande sábio, ó, mestre, nós aqui, seus humildes servos, réis insetos da lei mar, estamos aqui prostrados diante de vossa sapiência, para que sua eterna sabedoria nos conduza, a conduza até a saída, até a sabedoria, a verdade, a vida e o caminho de volta pro Capofo. É isso. Mas que jeito de falar é esse, rapaz? Parece uma molecona. O homem é sábio mesmo. Esse, esse, mano, tá, esse é bom. O que vocês querem de mim, afinal? Mestre, sábio, a gente quer saber como é que volta pra casa, é isso. Mas vocês acabaram de chegar. O que é que houve? Não gostaram da minha decoração? Vai ser difícil aqui o negócio. Ô, sábio, eu gostei. A gruta é linda, eu gosto de gruta, eu acho bonito. Ele não gosta, mas eu gosto. Eu vou lhe falar uma coisa. É que nós estamos aqui, nesse lugar, já tem um tempo, e a gente quer ir embora, voltar pra nossa casa. Pode ser? Ah, então é isso. Mas por que vocês não falaram antes? É só isso que vocês querem? Sim! Sinceramente. Sim, sinceramente, essa é a resposta que não podemos dar diretamente, né? Mas, se não a dermos, né? Ai! O senhor não ficará sabendo nossa real intenção. Então, precisamos dá-la. Como daremos essa resposta? Falando de forma turma. E a resposta é... Claro, positivamente. Compreendeu? Não. A pergunta foi tão simples. Vocês querem voltar pra casa sim ou não? Opa! Ele falou a palavra maldita. Ele falou. Ele pode falar. Ele só não pode ouvir. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Deixa comigo. Tá. Sábio, a resposta para a pergunta se a gente quer voltar pra casa é... Positivo, claro, correto, operante, certinho. Hã? Não tô entendendo. Respondam de uma vez por todas, de uma forma simples e direta, almas ignóbeis. Vocês querem voltar pra casa sim ou não? Veja. Sim! Sim! Nós queremos sim! Sábio dos infernos! Aquele que mora na gruta! A gruta que está com as o peixe do nada! Sim! Você falou a palavra maldita! Olha aí, agora ele vai ficar assim pra sempre. Como é que faz? Chega! Calma, gatinhos. Tem uma coisa que corta o efeito. Um de vocês dois deve dançar a macarena levando tapas na cabeça do outro. É só assim. Sou eu, né? Sou eu que vou dançar a macarena. É pro nosso bem, cara. Eu aviso o pessoal lá na redação, porque é meio humilhante, você tá entendendo? É meio... É só pra eles terem prazer, que eu sinto. Não, tá bom. Vai. Baila tu cuepa, alegria, macarena. Cuepo, bala, alegria, coisa buena. Baila tu cuepa, alegria, macarena. Ê, macarena. Vai! Ó, te cuepa, macarena. Cuepo, bala. Tá funcionando. É. Tá funcionando. Ele tá... Ele tá ficando feliz de novo. Ê, macarena. Ele gosta de me ver humilhado. Funcionou. Gosta de me ver humilhado aqui na bruta. Agora a gente só precisa saber como é que a gente dá a resposta correta sem usar aquela palavra maldita. Pô, pô, pô. Simples. É simples. Ao invés de usar a palavra maldita, vocês devem dizer, eu quero tomar o banho de lama, compreendeu? Aí ele entende que é um... É, não tem o menor sentido, né? Eu vou... Tá cada vez... O meu futuro tá se alinhavando. Tá. Eu tô sentindo um cheiro de roubada aqui. Tô sentindo. Vai. Eu vou falar. É só falar que... Ô, ô, sábio. O negócio é o seguinte. A resposta pra aquela pergunta que o senhor fez, se a gente queria voltar pra casa, é a seguinte. Fica ligado, tá, sábio? Fica ligado. Eu quero tomar um banho de lama. Entendeu? Eu quero tomar um banho de lama. Eu não sei o que isso tem a ver com voltar pra casa. Mas tudo bem. Primeiro programa, começamos assim, tomando-lhe um banho de lama. Olha, se continuar desse jeito, se o primeiro for assim, eu não vou afindar esse programa, não. Eu vou dar B.O. Eu tô te falando, mas... Vou dar B.O. O que é que há? Começamos hoje. Já tomei num banho de lama? Mal conheço. Tá tarde comigo. Não dá não. Não consigo entender o que deu errado. É. Ó, ó. A culpa é sua, que não entendeu o que eu falei. Eu não disse que eu quero tomar um banho de lama. Eu disse que eu quero tomar o banho de lama. Entendeu? Olha, 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 tu vai me permitir, tu vai me permitir uma coisa. Senhora, da agora em dia, a senhora vai falar tudo que a senhora tem que falar até o final. Sempre tem um engasgagato aqui no negócio dela, rapaz. Tu começa a falar e tem um detalhezinho. Padaçada, rapaz. Primeiro programa. A senhora sabe o que eu tô passando nesse programa, não, senhora? A senhora não pode calcular. Já teve lá o negócio da trilobloleza lá, que eu tive que descer, rapaz. Aquilo me criou lanhos, marcas, assaduras. Eu tô aqui, eu tô com duas pipocas. A bochecha do palhaço. Eu vou lhe falar, eu tô aqui na base da pomada. Eu tô sofrendo, eu tô ardido, senhora. A gente imagina. Eu tô aqui nessa cena, você não era pra ser sentado numa pedra. Pedi, falei, não, em pé, que eu tô sofrido. E tá, o negócio tá ruim pra mim. Aí vem aqui, esse catiço, parece ser entidade, gente. Aí a gente conversa com o cara, o cara vai e me joga a lama. Deus me remita que isso seja lama. Porque eu vou te falar, caderno é de morcego. E o morcego faz coisa que Deus duvida. E eu vou lhe falar, o negócio aqui não tá bom, não. Tá bom, não. Você entrou na boca. Tá no meu palato já. Segue daí. Você, agora faz todo sentido. Sentido? Agora sim. É, entendeu? Você trocou o o pelo um. Aí agora... Ah, não, eu, o negócio do comendo... Você entendeu errado. O que tinha que tomar, não era... Como é que é isso aí? Você tomou banho de lama. Não, tomei. Ah, tomei. Tomei. Só eu. Não tomarás mais. Você, você. O senhor tá aqui todo feliz, o senhor tá aqui todo feliz. Mas eu não tô alegre, não. Eu vou falar, agora eu vou falar o correto. Vou falar o correto. Sábio, ó Sábio. Se aquela sua pergunta, se a gente quer sair daqui, a resposta é... Eu quero tomar o banho de lama. Ah, mas por que que você viu falar o logo? Cata uma pedra, cata uma pedra. Pra eu voltar pra casa, o segredo é o vale. Sim, mas que vale? Que vale, mestre? O vale perdido? O vale dos abutres? O vale da morte? Qual é o vale? Caramba! Sigam o mestre. Ih, ó, outro que fala assim como eu. É, vamos. Sábio, Sábio, só uma questão. Por que que o senhor não pode ouvir aquela palavra, aquela, que é o contrário de não? Ah, rapaz, a última vez que eu ouvi um sim, foi no altar, quando eu me casei. E eu traumatizei, né? Por quê? Tua mulher era tão ruim assim? Olha você, minha medida. Meu Deus! Ih, era catiço. É, é, é. É, é. O dentinho, o dentinho. Rapaz, o homem tem razão. Continuemos, continuemos. Chegamos. O Eber? Foi só um pedaço. Mas, mas, ô, Sábio, cadê o vale pelo qual sairemos? Ah, tá aqui, ó. Vale transporte. Agora é só pegar o metrô linha 9, baldear na linha 2. Pronto. Boa sorte pra vocês. Vambora, moleque, hoje eu não tô bem. Tchau, Gostinhos. Tchau. Vou pegar a linha. Não tem. Não tem sentido. Não, é por aqui. Nós estamos no meio da nossa, por favor. Não, mas tem que ter. Ah, maravilha. No fundo, no fundo, nada melhor que a nossa casa, hein? Pedrão, no fundo, no fundo, eu devo ter uns 3 quilos de areia aqui na minha cueca. Ai, que desceria. Ai, que brigador. Ih, ó. Peraí, peraí. Deve ser aqueles cobradores aí que vão cobrar as nossas dívidas, Pedrão. Das duas, não abre que eu não quero que ninguém entre. É, mas eu não vou abrir pra ninguém entrar, não. Vou abrir pra eu sair. Vocês estão sujando a casa toda de areia e depois vai querer que eu limpe. Não vou limpar isso, não. É, eu tô fora. Dá liceninha. Ó, nós queríamos ter uma galerinha com esse negócio aí, hein? Ó, nós queríamos ter uma galerinha com vocês. Calma, calma, calma. Tchau. Calma, calma. Calma. Eu sei que vocês devem estar chateados que a gente fugiu sem pagar as dívidas, mas eu posso explicar. Que bom. Que bom. Que bom que você pode explicar, porque eu não posso. De jeito nenhum. Eu não tenho a maior ideia. Ó, ó. Não se preocupe, ó, gajo. Ninguém aqui veio cobrar nada, não. E também ninguém aqui veio receber nada, opa. Mas, Nath, em São Gênero, esse português é uma bestia, mas tá certo. Nós não queremos receber. Nós estamos com pena de vocês. Capite? Pena. Exatamente. Depois que vocês fugiram, nós ficamos com medo de vocês irem à falência. Tu viste essa, Pedro? Pedro? Momento de emoção no programa. O que é solidariedade? Como já dizia Milton, amigo e coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Perfeito. Olha, eu também tô super feliz, gente. Que maravilha. Vocês vão perdoar nossas dívidas, não vão cobrar nossas dívidas, porque estão preocupados com o nosso sumiço. Ô, a gente não tá preocupado com o sumiço de vocês, não. Então, a gente tá preocupado com o que vocês vão pagar as novas dívidas. Peraí, que dívidas novas? Peraí, que dívidas novas? A gente teve esse tempo todo fora. Como é que a gente fez dívidas novas com vocês? Não é com a gente, não. É com eles lá, ó. Olha aqui, vocês não valem nada. Mas o vale que eu dei pra vocês vale. Tá aqui a conta. Peraí, seu co... Que vale, cara, esse? Dez mil e vinte reais, rapaz. Peraí. O vale é só vinte reais. Dez mil é da passagem de avião que eu comprei pra vir aqui e cobrar você. Peraí, dez mil e uma passagem de avião? Ah, duas. Tu acha que isso me larga? Saudades, gatinhos. E falando uns doze reais da descida da tirolesa e do skin bumbum. Ah, não, doze. Essa conta até que tá com preço bom, né? E os dois mil da subida. Ah! Peraí, doze reais pra descer, tudo bem. Mas dois mil pra subir, por que isso? Pra vós, todo santo ajuda. Pra cima, eu só tenho a gente mesmo. Ah! Isso sem falar em mim o navio. E eu quero um transatlântico novinho. Agora tem um doce, pai. Oh, meu Deus. E agora a quantidade de dívida. É o fundo do poço. É a base da dívida. Acabou. Como é que não vou... Agora, o que faremos, já posso até imaginar. O sofrimento que vai servir de arrumar esse dinheiro. Você sorrindo e eu chorando. Cara, que esteja. Isso deu uma trabalha... Se a gente trabalhasse, né? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Chega, chega. Meu Deus. Meu Deus. Calma, gente. Calma, vamos organizar. Vamos organizar. Olha aqui. Que ele quer negociar. Peraí. Peraí, gente. Olha aqui. A gente vai dar um jeito de pagar todas as dívidas. Meu Deus. A gente vai dar. Não, peraí, deixa eu te explicar. Um jeito de pagar todas as dívidas. Peraí, gente. A gente vai dar. Eu só quero saber o seguinte. Eu organizo. Calma, eu só quero saber o seguinte. Quem contou pra vocês que a gente mora aqui? É. Olha. Judas. Foi mal. Eles me deram 30 dinheiros. Não.